O tubo de ensaio volta ao Centro de Ciências Naturais e Exatas nesta semana para apresentar um laboratório que estuda a água do subsolo. Vamos conhecer o Laboratório de Hidrogeologia. Planeta azul, assim é conhecida a Terra. Vista do espaço, a imagem é clara. Uma imensidão azul forma o planeta. Fonte de vida, a água disponível para os seres vivos não é tão abundante quanto parece. 97% da água mundial é salgada e cerca de 2% está nas calotas polares. Somente 1% de todos os recursos hídricos do planeta é disponível para consumo. Desse 1% de água potável, 97% encontram-se no subsolo. O estudo dessas águas subterrâneas é fundamental para a correta gestão dos recursos hídricos existentes no planeta. Na UFSM, o Labo Hidrogel, Laboratório de Hidrogeologia, é o responsável pela manutenção e gestão de recursos hídricos. Normalmente, a primeira parte dos trabalhos a gente realiza no campo. Então, ali, conforme o mapa aparece, a gente busca entender, em cada uma das situações, aonde ocorrem, para se coletar a amostra e se identificar se a amostra de água, por exemplo, possa ter algum tipo de alteração na qualidade. Nessa primeira fase, a gente procura interpretar quais são os minerais, qual é a composição do material, porque é aqui dentro desses espaços vazios, desses poros, que a água se encontra. Então, o nosso interesse sempre é procurar identificar, primeiro, numa escala de mapa, depois, numa escala macroscópica e depois da necessidade. Como esses materiais, normalmente, são muito pequenos, nós, normalmente, então, temos que usar, inclusive, o apoio do microscópio, que nós fazemos sempre. Depois da coleta da amostra da água, identificação da sua composição, a descrição do ponto e, depois, a gente coloca em mapas. Então, nós usamos como apoio, a gente vai ver depois, o aparelho de posicionamento global, para saber exatamente onde aquele poço se encontra, porque todas essas águas, de uma forma ou de outra, precisam ter uma gestão. Então, as águas subterrâneas são do Estado. Então, compete ao Departamento de Recursos Hídricos dar a autorização de uso dessas águas. Oito pessoas trabalham no Laboratório de Hidrogeologia da UFSM, realizando pesquisas para monitorar a qualidade da água em regiões específicas do Rio Grande do Sul. O trabalho é feito em conjunto com outros laboratórios. Os cursos de Química, Engenharia Civil e Florestal, Geografia e Biologia, ajudam na coleta e análise de materiais. Também, a nossa preocupação são as cidades. Então, por exemplo, nas cidades, nós sempre temos algum tipo de resíduo. Então, nós estamos monitorando, por exemplo, os pontos potenciais de contaminação. Então, nesse sentido, nós trabalhamos lá, no pós-graduação de Engenharia Civil, onde a gente tem alunos dos mais variados cursos. Então, a gente monitora exatamente a qualidade e quantidade. Então, por exemplo, os postos de combustível, se houver algum tipo de vazamento, aí nós precisamos coletar a amostra e levar essa amostra ao Departamento de Química para que seja realizada a sua identificação. Uma outra preocupação nossa também são os cemitérios. As cidades precisam saber também onde estão os seus depósitos dos mais variados tipos. Uma das partes do nosso trabalho é exatamente identificar águas que estejam fora dos padrões de consumo e avisar as pessoas que elas estão sujeitas a um tipo qualquer de alteração no seu metabolismo. Nós, então, chegamos para executar esse trabalho junto à população da Bacia do Rio Santa Maria, parte de seis municípios gaúchos, Santana do Livramento, Rosário do Sul, Dom Pedrito, Lavras do Sul, São Gabriel e Cacequi. Então, nós analisávamos esses parâmetros fisico-químicos das águas e deixávamos, então, uma cópia em papel com eles. Nós buscamos orientar essa população para que eles pudessem proteger de uma forma melhor os seus poços e, consequentemente, sua água, que é fonte de vida para essa população.